Salve, salve galera aqui do canal TT Tech. Tudo bem com você do outro lado? Espero que sim. E se você está chegando agora, seja muito bem-vindo. Eu sou o Thalisson Teixeira do site TudoemTecnologia.com Essa é a nossa nova casa de vídeos, por isso venha fazer parte da nossa família, porque o conteúdo aqui é especialmente para você, focado sempre na imparcialidade. Então se inscreva, ativa as notificações e claro, deixa aquele like para contribuir com o nosso trabalho. E se você não faz parte do nosso grupo de descontos no WhatsApp ou Telegram, não perca tempo. Na descrição desse vídeo tem um convite especial para você sempre pagar o menor preço em produtos de tecnologia, porque sempre que tiver promoções de verdade, eu mesmo vou enviar para você, como eu já enviei, vários descontos excepcionais aqui do Galaxy S10 Lite. Então não perca tempo, entra lá no nosso grupo. E agora eu vou contar para você os principais pontos que você precisa saber antes de comprar o Galaxy S10 Lite. Se você ainda não comprou, você tem que assistir esse vídeo até o final. Na descrição eu vou deixar também os links para os outros vídeos, que eu já fiz muito conteúdo aqui com o Galaxy S10 Lite, então dá uma conferida também. E se você já tem esse aparelho, comente aí o que é que você está achando do S10 Lite. Agora cheio de papo, vamos comigo, que eu vou contar para vocês tudo o que você precisa saber sobre esse aparelhinho aqui. Primeiro ponto que você precisa saber antes de comprar o Galaxy S10 Lite é que, ao contrário do Galaxy S10 Plus, do Galaxy S10 normal, por exemplo, esse aparelho aqui não conta com certificação IP68. Então você não pode molhar, você não pode mergulhar de forma alguma esse S10 Lite aqui, porque ele não conta com essa certificação, essa resistência à água e poeira que tem também na família Galaxy S20. Outro ponto, a traseira dele é em plástico. Então a Samsung também reduziu custos aqui na construção e, ao contrário da traseira em vidro da linha S10, o Lite tem uma traseira em plástico que risca bem mais fácil, mas em compensação, se você derrubar, não vai trincar fácil como o vidro. E também não temos carregamento sem fio aqui para o Galaxy S10 Lite. Então esses três pontos você precisa saber antes de comprar, para não comprar achando que tinha e acabar se decepcionando com esse aparelho. Faz falta. Bem, eu não senti falta de muitos deles. É claro que a certificação IP68 agregaria muita coisa aqui, seria bem, deixaria ele bem mais completo, mas em compensação o preço iria aumentar. E a proposta aqui com esse aparelho é reduzir o máximo o preço dele e entregar um chipset poderoso. E nisso ele vai muito bem. Você precisa saber que esse chipset aqui, apesar de não ser o de 2020, está entre os melhores disponíveis de mercado. o Snapdragon 855, ele consegue te entregar uma performance incrível no dia a dia. E você que gosta de jogos, cara, você vai se divertir demais em altos gráficos e com a melhor jogabilidade escolhendo o Galaxy S10 Lite. Outro ponto que você precisa saber é que a tela aqui do Galaxy S10 Lite, ela tem tecnologia Super AMOLED Plus, ao contrário da Super AMOLED e do Note 10 Lite e também do Galaxy A71. E aqui também temos compatibilidade com tecnologia HDR10 Plus. Lembrando que a resolução não é Quad HD, como acontece na família S10 e S10 Plus. Aqui nós temos um painel com resolução Full HD+, porém a qualidade não decepciona. Estou aqui diante de uma tela show de bola. É realmente excepcional a qualidade de imagem do S10 Lite. Você usa ainda aqueles fones com fio 3,5mm? Então saiba que aqui no Galaxy S10 Lite isso não vai ser possível porque ele não tem essa conexão. O fone que vem nele já é o padrão USB tipo C e infelizmente não dá, por exemplo, para você ouvir a sua música com fone de ouvido e carregar o aparelho ao mesmo tempo. Isso é um ponto negativo. Caso você queira usar aqueles fones de 3,5mm é possível comprando um adaptador porque não vem no kit da embalagem. Outro ponto. Você curte aquele som estéreo, aquele som com mais qualidade? Também eu preciso falar que o Galaxy S10 Lite, apesar de não ter um som ruim, ele não é estéreo. Então ele fica abaixo em relação à qualidade sonora dos aparelhos que têm som estéreo que inclusive o Moto G8 Plus tem um som bem melhor do que esse aparelho que é um ponto que a Samsung derrapou, né galera? Em câmeras eu vou dar um resumo geral porque eu já fiz teste completo de câmeras, já comparei com vários aparelhos, já tenho review. Tudo isso está na descrição desse vídeo para você que quer se aprofundar mais sobre o Galaxy S10 Lite. Vamos aqui. Parte traseira. Você vai fazer ótimos vídeos e ótimas fotos. Não são os melhores do segmento, mas eu posso falar que eu fiquei totalmente satisfeito sim com esses resultados. Câmera frontal, a mesma coisa. Ele faz boas selfies, ele também filma em 4K, inclusive aqui na parte traseira 4K até 60fps, e ainda tem um modo super estável. Lembrando que o sensor principal tem estabilização ótica de imagem. Então basicamente é isso. Você vai fazer ótimas fotos e ótimos vídeos sim com o Galaxy S10 Lite, embora que não são os melhores do segmento. E você ainda precisa saber que esse aparelho está muito bem atualizado. Ele tem o Android 10, a One UI 2.1. Hoje eu estou gravando esse vídeo em julho e o patch de segurança dele é o de julho, ou seja, é o mais recente. E a Samsung vem atualizando esse aparelho, vem trazendo várias melhorias. Eu estou com ele há vários meses e de fato eu venho percebendo ele receber sim essas melhorias e também os patches de segurança mês a mês, o que é bem bacana. E em conectividade você precisa saber que ele tem o slot para microSD, mas ele é híbrido. Então você não pode usar, por exemplo, dois chips e o cartão de memória. Você tem que escolher usar um chip e um microSD ou então usar os dois chips caso você não precise de expansão. Afinal de contas temos aqui 128GB de armazenamento. Não posso deixar de falar da bateria desse smartphone. São 4.500 mAh que oferecem uma ótima autonomia. Inclusive eu dei dicas aqui para fazê-la durar muito mais. Se você ainda não viu, na descrição desse vídeo tem a configuração especial que você vai fazer nesse aparelhinho para você ficar aí dois dias facilmente com o Galaxy S10 Lite. É claro que para alguns usuários um dia, um dia e meio é o normal. Para mim eu consigo ficar até dois dias com certa facilidade aqui com o Galaxy S10 Lite. E outro ponto, além da grande capacidade, você tem aqui carregamento de até 45W. Então ele suporta até 45W, embora que o carregador original é de 25W. É um carregador super rápido. Mas em bateria você precisa saber que realmente ele é muito bacana. Ele entrega uma autonomia muito satisfatória. O Galaxy S20 Plus aqui do meu lado, ele tem 4.500 mAh. Mas eu tenho que recarregar todos os dias e às vezes a autonomia não é suficiente para um dia. Enquanto que o S10 Lite eu fico tranquilo um dia e meio, dois dias facilmente. Então basicamente é isso. Essas são as informações relevantes que você precisa saber antes de comprar o Galaxy S10 Lite. Se você ainda não conferiu os outros vídeos, na descrição tem todos os links. Inclusive o convite especial para você fazer parte do nosso grupo de descontos no WhatsApp ou Telegram. Pega o seu convite, entra lá e vem fazer parte. E você, ficou agora mais interessado em comprar o Galaxy S10 Lite depois desse vídeo? Ou a sua vontade esfriou depois de saber algumas informações sobre esse aparelho? Bem, eu sei que eu estou curtindo demais. Eu acho que o conjunto dele é muito equilibrado. Você que já tem o Galaxy S10 Lite, o que é que está achando? Comente aí que eu quero saber também a sua opinião. Se você chegou até aqui e ainda não se inscreveu, é muito importante você fazer parte da nossa família, você se inscrever, ativar as notificações e claro, deixa aquele like para contribuir com o nosso trabalho. Afinal de contas, esse é mais um vídeo especialmente para você. Eu sou o Thales São Teixeira do site TudoemTecnologia.com. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.